Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Soeiras, o canal que inspira a beleza, além da estética. Meu nome é Carol e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem. Mas se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui pra eu saber. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. A primeira coisa que eu faço é preparar a pele pra maquiagem. E já tem vídeo com essa etapa, né, com esses detalhes aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu começo a make aplicando corretivo na pálpebra assim. E aí eu pego essa sombra e vou aplicando por toda a pálpebra. Depois eu aplico essa sombra mais avermelhada do côncavo pra dentro. E aí eu pego essa sombra cobre e vou aplicando do canto interno pro meio. Aí depois eu dou aquela esfumada, né, mores. Escolhi esse delineador em gel e fiz um delineado bem fininho. E pra preencher as sobrancelhas eu escolhi essa sombra porque eu não gosto delas muito escuras. Pra começar a pele eu começo aplicando corretor lilás nessa espinha e onde eu tenho as partes do rosto mais amareladas. E depois eu aplico o corretor laranja nas olheiras e em alguns lugares que eu tenho manchinhas mais escuras. Depois eu aplico essa base no tom avelã como corretivo onde eu passei os corretores coloridos. Aí eu pego essa mesma base no tom mel claro e uso como base mesmo no rosto todo. Aí eu aplico esse pó banana assim. Agora vamos aplicar um pouquinho de blush, né, mores. E depois iluminador em alguns pontos do rosto. Depois eu aplico água termal no rosto todo pra tirar aquele efeito de pó. E claro que não pode faltar cílios postiços. Eu esqueci de aplicar um pouquinho de sombra embaixo, então eu fiz isso no final. Pros lábios eu escolhi esse batom pra contornar. E depois usei o maravilhoso cereja intenso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de make aqui no canal. Deixa o like pra eu saber. Me conta aqui nos comentários tudo o que vocês acharam, se mudariam algo, enfim. Compartilha essa dica com as amigas pra todo mundo arrasar aí nas fotos, no Instagram, na maquiagem, enfim. Não esquece de se inscrever no canal que vai vir muito mais novidades por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!